Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Render e hoje eu quero falar com vocês sobre Belo Horizonte. Está chegando a sala VIP mais tecnológica do país, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Está chegando essa sala VIP top aí, mostrar um vídeo para vocês sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O aeroporto de Belo Horizonte, o espaço internacional, vai receber uma sala VIP tecnológica, a maior sala VIP tecnológica do mundo, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. O espaço terá 400 metros quadrados de lazer aí, de espaço conforto para os clientes aí, que eu vou explicar para vocês que poderão acessar a sala VIP. Ele foi batizado aí como FIM Connection, que terá esse espaço maravilhoso aí no aeroporto de Belo Horizonte. O espaço lounge é uma parceria entre a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, FIM e a concessionária BH Airport. Segundo o presidente da FIM, Flávio Roscoi, o lounge mais tecnológico do mundo vai disponibilizar o mais avançado em dispositivos e recursos para fomentar novos negócios e a expansão econômica do Estado, com a automatização do atendimento, reconhecimento facial para a entrada, da fronteira do conhecimento e realidade virtual. Só para que você entenda, mais uma vez, o espaço terá 400 metros quadrados e terá esses benefícios. Veja, espaço de networking para membros exclusivos, salas individuais e em grupos para reuniões, automação e tecnologia de ponta, experiências imersivas. Dá uma olhadinha nesse vídeo, é que eles fizeram aí o FIM Connection. Veja. FIM Connection FIM Connection FIM Connection Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto